Fala gente, aqui de volta e hoje vou mostrar a vocês como que eu faço o camarão, certo? Então eu gosto bastante de cozinhar e aqui nós temos um quilo de camarão, lá o fogo tá ligado, porque ele tava lá, é o fogo maior, tá? Já já eu boto pra lá de volta, então vou mostrar pra vocês o passo a passo. Eu gravei aqui, pegando o camarão ainda fresco pra mostrar e colocar na panela, porém o vídeo ficou na vertical e não na horizontal. Então eu vou gravar a partir de agora o passo a passo, tá bom? Já eu volto com os próximos passos. Pronto, a gente tá aqui na sequência, depois que já fez, deu o pré-cozimento, eu venho e boto aqui no escorredor pra escorrer e depois eu venho e coloco sal, certo? Vou tirar a cabeça, vou tirar a parte do rabo do camarão, vou colocar sal pra poder pegar um pouquinho de sal e depois faz o processo realmente de preparo, tá bom? Então eu volto depois com a sequência desse preparo. E aqui no seguimento, já refoguei aqui o alho e a cebola e vou colocar agora o camarão. Camarão aqui dentro, qual o próximo passo? É apenas eu esperar, né, refogar bem agora e depois eu vou colocar o leite de coco e no final eu vou colocar o creme de leite pra ficar bem cremoso, tá bom? E vou mostrar os próximos passos e finalizar o prato, tá bom gente? Valeu, até aqui a pouquinho. Pronto gente, aqui o último passo. Depois você bota o leite de coco, espera baixar um pouco, né, também um pouco de água. No caso aqui eu botei 200ml de leite de coco, eu botei 3ml de água, já secou. Vou botar agora o creme de leite pra finalizar, tá certo? E mostro como fica a apresentação no prato. Quem quiser fazer, é bem simples. Aqui foi um quilo de camarão cinza, mas tira a cabeça fica em torno de 600g. Coco, leite de coco 200ml e também creme de leite, uma caixinha também com a mesma quantidade de 200ml, tá bom? Vou finalizar aqui e já volto com o prato. Um abraço a todos. Pronto, finalizado, tá aqui o prato, a combinação perfeita, o macarrão com o arroz. A todos, Cachirinho, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, eu vou adiantar aqui porque a minha ursinha tá aqui esperando pra comer. Tá bom gente? Então é isso, até uma próxima, obrigado e tá uma delícia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.